É isso aí, agora vocês estão preparados? Eu vou chamar ele que andava sumido, mas apareceu e agora veio com tudo. Vem pra cá, fininho, bem-vindo! Olá, Luciana! E aí, super fofa, tudo bem? Nossa, que lindo estilo, hein? Dá uma voltinha? Olha só que bacana! Olha, tá todo estiloso! Tudo bem com você? Graças a Deus, maravilhosamente bem, ainda mais vestindo esse look maravilhoso. Tá bonito o look. São 27 anos exatamente fazendo moda, né? Então, pra chegar nessa qualidade, somente... Gostei, hein, menina? Tá tudo de bom. Olha que bacana, né? Não, vem cá, vamos conversar, vamos levar o Lero. Vem cá, senta aqui comigo, que eu descobri que a van tem tudo. O negócio é muito bom, né? Tem, tem, Luciana. É tudo de bom mesmo, porque é uma variedade em moda, assim, que deixa as mulheres loucas. Isso só moda, mas assim, não é isso só, né? Tem tudo, tem preço baixo, moda, eletrodoméstica... Exatamente, Luciana. Mas como assim? Me explica. É tudo muito legal. A van, ela tem, assim, uma variedade que são mais de 100 mil itens, tanto em confecção, quanto em decoração. São vários tipos de produtos. É a maior loja de departamentos do Brasil, Luciana. Não, isso é demais, gente, porque você vai, você vai pro lugar e você faz tudo. Porque, por exemplo, agora parece que tá rolando uma liquidação enorme. Exatamente. Assim, na moda de inverno, é isso? Liquida moda inverno. Liquida moda inverno? Isso vale a pena, exatamente, liquida moda inverno. Vale a pena todas as mulheres e os homens também conferir, porque tem, assim, tem de tudo. E um preço muito legal. Porque, assim, geralmente você vai numa loja comprar uma roupa, tem um preço, você compra uma calça. Não, na van, não. Com aquilo que você tem no bolso, com certeza, você vai conseguir comprar duas, três, quatro peças. Quer dizer, você vai mudar o look da família inteira. Fazer o guarda-roupa. Fazer o guarda-roupa, deixar todo mundo lindo na sua casa. Isso que é bacana. Isso é bom, hein? Eu acho ótimo. Ah, então eu quero assistir. Vamos assistir. Roda aí. Vamos lá. Liquida moda inverno a van. Preços imperdíveis. Nesta semana, jaquetas couro ecológico somente R$ 79,90. Camisa manga longa masculina só R$ 29,90. Tricô feminino diversas cores e modelos apenas R$ 19,90. Produto de qualidade e preço baixo é só na van. Você não pode perder. A van não tem crise pra quem vende barato. Nesta semana inaugura a 55ª Mega Loja Van em Colombo, Paraná. Gente, mas vem cá, tá liquidando mesmo, hein? Você viu que legal, né? Tem que correr. Tem tudo. Tem desde casacos, calças, camisas. Tudo que você imagina de confecção tem que correr. E o que é legal? Sábados, domingos e feriados. Eu amei isso. É a hora que eu gosto de fazer shopping. Às 10 às 10 da noite. Você tem a opção de buscar sua família, chamar seus parentes, os amigos e vai pra loja da van. Aproveita essa liquidação de inverno, que é muito bacana. Dá tempo de você ir fazer compras. Às 10 da noite, correr pra casa e assistir Super Pop. Com certeza. Por quê? A van é a única loja que tem a estátua da liberdade como seu símbolo. Exatamente. É o símbolo da liberdade. Você tem a liberdade de escolha, a liberdade de opções, de escolher como que você vai pagar dentro daquilo que você pode. Logicamente, que tem todo um regulamento. Mas, com certeza, dentro da van, você se encaixa junto com a sua família pra fazer boas compras. Esse conceito é tipo aquelas lojas que temos nos Estados Unidos, que vendem tudo. É praticamente um shopping sempre. Porque são mega lojas de 15, 20 mil metros quadrados. São lojas realmente com uma estrutura assim que você vai fazer turismo de compra dentro da loja. Nossa, turismo de compra. Eu amei isso. Vamos assistir. A van é a loja de departamentos mais completa do Brasil. São 27 anos de sucesso. Mais de 350 mil metros quadrados em suas 54 mega lojas espalhadas por Santa Catarina, Paraná, Estado de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nossos 10 mil colaboradores atendem a mais de 80 milhões de clientes por ano. Um verdadeiro ponto de turismo, lazer e compras. Mais de 100 mil itens nacionais e importados. Tudo num só lugar. Moda masculina, feminina, infantil, tapetes, cama, mesa e banho, eletro, brinquedos e muito, muito mais. Lojas modernas, aconchegantes e surpreendentes em um ambiente climatizado com estacionamento gratuito. Sua matriz está sediada em Santa Catarina, o maior polo têxtil do Brasil. Por isso pode levar até você produtos de qualidade, variedade e preços muito baixos. Visite a Havan, onde comprar é um prazer. Eu vou falar, eu já tinha visto isso, mas eu fiquei impressionada com o tamanho das lojas, são enormes. Exatamente, Luciana. E o que é mais legal é assim, que as lojas da Havan, ela tem no estado de Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e está correndo o Brasil inteiro. Aqui em São Paulo também, no interior de São Paulo. E nós vamos para o Brasil inteiro. Espere que a Havan está chegando aí. Ah, isso é legal. Podia ter uma aqui do lado, em Osasco, né? Ah, com certeza, com certeza. Nós já temos uma loja em Bauru, que já inaugurou, é um grande sucesso, um beijo para Bauru. Ali na região de Curitiba, Colombo, olha aí, toda a região ali do Paraná, de Curitiba. Então assim, nós... Mandar um beijo aí para a galera do Sul, um beijão para vocês. Eu sei que a galera adora o Super Pop e o Luciana Baratti, um beijão para vocês, viu? Exatamente. E a galera da Havan, né? Nós vamos levar a Havan, Luciana, para o Brasil inteiro. E nós estamos aqui no Super Pop justamente por causa disso. Porque o teu programa tem uma audiência maravilhosa no Brasil inteiro. E nós vamos levar a Havan até o seu estado, até a sua cidade. Com certeza. E olha, você que está na sua casa, você quer conhecer a Havan agora? Então você tem a possibilidade de entrar no site e comprar também pelo site. No site, eu queria saber, filhinho, tem as mesmas coisas da loja? Exatamente. As mesmas ofertas? Exatamente. São os mesmos produtos. É sincronizado o negócio? As mesmas ofertas, você compra através do site, a Havan entrega aí na sua casa. E a grande vantagem é o seguinte, Luciana, você que vai até uma loja da Havan, você faz o cadastro, você ganha um cartão da Havan, comprando pelo cartão, você tem até 10 vezes. Esse cartãozinho aqui que está na minha mão? Exatamente, Luciana. Mas esse aqui é seu. Esse é meu, esse é meu. Eu estou aqui, ó. Esse é o meu que eu vou comprar. Eu também tenho o meu nome, pronto. E eu pago em até 10 vezes sem juros, Luciana. Adorei isso. Espera aí, para, para. Sem juros. Parcelamento até 10 vezes sem juros, sem entrada? Exatamente. Você sabe por quê? Porque a Havan, ela compra bem. O Luciano, ele sabe comprar. Ele nasceu para comprar. Exatamente. O teu xará. Então, ele compra bem para quê? Para que você aí de casa também possa levar o seu produto e com condições que só a Havan tem. É isso aí, gente. Então, com parcelamento até 10 vezes sem juros e sem entrada, é impossível você não aproveitar as promoções. É isso aí. Se você ainda não visitou a Havan e não tem uma lojinha pertinho da sua casa, aproveite agora e acesse a loja virtual, que é www.havan.com.br. E lá você vai encontrar muitas novidades, promoções incríveis e mais, gente. Entrega para todo o Brasil. Havan, a maior loja de departamentos do Brasil. Muito legal. Obrigado.